Acorda a folia na micareta de feira, eu tô aqui com essa mulher maravilhosa, Mari Antunes Veio aqui pra segunda noite de folia, Mari, qual a expectativa pra essa noite de hoje? Ai gente, sempre, sempre, sempre a melhor Eu tava dizendo, passa o carnaval e a gente já espera a micareta de feira Então eu tô assim com o repertório aí atualizadíssimo pra essa noite Só esperando a hora aí pra subir e arrastar a multidão Que é uma multidão diferenciada É o povo mesmo que gosta do carnaval, que gosta da micareta E já fica esperando também como a gente Então pra galera já ir entrando no clima da folia Dá uma palhinha do que a gente vai ter hoje na avenida Vamos de molinha, ó Molinha, molinha, minhas pernas molinha, molinha Minha boca molinha, molinha Louca pra te beijar a noite inteirinha Hoje tem, muito babado Isso é Mari Antunes no Acorda a Folia na Micareta 2018 Acorda a folia! Aê!